Ganhei Ganhei até 15 Ganhei até 15 Só porque os caras estavam falando Caralho, fala outra coisa em vocês aí, mano Tu quer o que? Se tu falar, eu te quero ganhar Essa daqui é a caixa da AK, né mano Você vai ganhar AK antes Ganhei Ganhei AK Ah, atenção, agora vem vantagem Salve, salve, rapaziada Beleza, mano, passando aqui no início do vídeo Aqui, pra dar esse recado Aqui rapidão, eu roletei assim Que chegou a segunda atualização aí da Z8 As caixas da Fenix Dourada 2 Eu consegui pegar a M4 Fenix Dourada aí Fiquei entre os 30, mano, ganhei 50k de ZP E pra minha surpresa Na outra caixa DDB lá Ganhei uma outra FR Ganhei uma outra FR E também fiquei entre os 30 primeiros, mano Ganhando assim 100k de ZP Daí eu peguei 40 caixas da DDB 1 Que tem a AK E mais 60 caixas de cada uma daquelas DDB da LAVIP, mano Confere aí que tá uma cagada monstra aí Consegui pegar duas M4 AK DDB 2 Uma outra T15 African E a PADDB, mano, confere aí que tá show E se você não é inscrito Se inscreva e deixe seu like, mano E precisou de ZP, já sabe, hein Zé Loco Gamer TS na descrição aí pra vocês É isso aí, só entra lá que tá tudo explicadinho E o Zé também vende pelo WhatsApp, beleza? Tamo junto, valeu e fica com o vídeo Quem é isso? Ela tá de vazio Ganhei onde? Vai tomar no cu, mano Não, xinga não, moleque Não xinga não, cara Porra, mano Eu falei, cara Quem vai ganhar essa porra desse cara Com a puta aí é eu, mano Agora tu tá capaz de manter que tirar essa AK Porra, não são fias, filho Ah, qual é, ô, Triton? Para de viajar, mano Tá desculpindo numa gulha, mano Falei pra você, mano Quem vai ganhar essa porra desse cara É eu, mano Agora tu vai ganhar a AK Nossa, para Leg, Leg, Lobo 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 Leg, Ele, Lobo Ó, não dá, velho Você gasta um Pench no cara aí tira 40 Oh, meu chato, isso eu ia ter que ver o teu dinheiro só porque os caras tá falando Ah, eu falo outra coisa de vocês aí, mano. Tu quer o que? Se tu falar, tu quer ganhar. Essa daqui é a caixa da cara, meu irmão. Tu vai ganhar a cara, ou é? Ganhei. Ganhei a cara. Ah, pessoal, agora é de vantagem. Ah, tu não tinha a cara não? Essa daqui não. Eu não tenho a cara de defender, tá? Não, eu tenho. Ah, porra. Eu pensei que você tinha toda a igreja. Eu falei que você vai ganhar. Agora eu vou voltar Quero no começo do vídeo Paguei o preto e o branco Vai ganhar a carta Eu quero que escreva meu nome Boa noite Tem que botar assim Ganhei outra parte Agora só ganha a mão do sósseis Ah tô bom Agora me tem Ganhei tudo na caixa Parado no segundo eu não tomei ban mano Silly não, valeu Valeu E aí mano Agora é de vantagem moleque Que morto velho E aí Silly, cachorro Caraca, a voz deu um grave aqui Salve pra rapaziada do TN Até treinou ele É nóis Vai meu piru moleque Vai meu piru moleque E aí